Pedágio galerinha! Ó o pedágio! Pedágio! Pedágio galerinha! Boi dali miguinho! Tô contigo, tô contigo! Caralho, cobrou o pedágio! Ó o pedágio, maluco! Relaxa! Loja tá cavalo, moleque! Oi! Uma história que aconteceu comigo. Um dia pegaram meu celular pra olhar a hora, meu amigo olhou e tinha uma foto de um homem e perguntou, quem é esse cara com papel de parede? Respondi pra ele, é o Zigueira. Aí ele falou, bota a foto de uma gostosa aí, mano. Fui lá e botei uma foto do Zig vestido de mulher. Toma gostosa aí, seu filho da puta! Beleza, mano! Beleza, galera! Toma gostosa aí, seu filho da puta! Mano, o nego tá rushando pras costas, cara. O objetivo é aqui. Ah, mano, tem muita gente na direita, velho. Ah, os caras já tão aqui no objetivo já. Caralho, Fredão garrou. Já chegaram. Essa foi boa, né? Nossa senhora, tem muita gente aí. Foda louco. Ah, só faltou mira ali no hipfire, velho. De resto, fiz quase tudo certo, mano. Eu vou de assalto mesmo, guys. Toma de assalto. Caralho, já perdemos as duas. Perdemos as duas, guys? Ah, nego começou a parte nego rushou pro fundo do mapa. Entendi, nego tá perdido. Pra mim o som do V1 tá bugado aqui. É. Pra vocês tá também? Meu Deus, velho. Valeu. Foi que tirou isso, foi você, não foi? Atirei num bagulho. Porra, Fred. Agora me levanta aqui. Ah, Fred, saca nas mãos. Tá invertido? Ah, é horrível, viado. Porra, tem de porra nenhuma, velho. Eu não sabia que estourava não, velho, junto com você. Porra, tem um negócio vermelho, diz que tu é inflamável, tu tá com uma arma. Tu vai atirar nele e vai fazer o quê? Confete. Caralho, velho. Tem que levantar também não, não merece não. Olha, mó criação. Ó, tá vindo ali do ping ali, ó. Morrendo a água. Comigo que tem um monte, hein. É, foi lá na base dos caras buscar. Foi lá na base dos caras buscar, Fred. Foi lá, os caras não vêm. Foi lá buscar ou foi morrendo? Foi lá buscar. Vou matar todo mundo, quer ver? Peraí, que bom. Será que dá? Será que dá? Não dá. Nossa, o cara me enxergou. O cara tá esmolcando aqui com força. Nossa. Tem coisa aí. Dá essa porra desse filho das putas deitado. Pô, caralho. Os caras... Vou deitar também, mano. Vou deitar também, mano. Na moral. Olha isso, cara. Ai, ai. Nossa senhora. Mano, cadê os caras, velho? Estamos deitados lá, ó. Porra nenhuma. Armaram a Bell aí, hein. Puta que pariu. Pô, perdeu uma Bell, guys. Que isso, time? Cadê meu time? Caralho, era inimigo! Que tipo Baker, foi desarmado. Eu tô subindo aqui, ó. Nas costas. Só pra curar a escoliosa, ô filha da porra. Isso aí, mano. Que balinha cegueirinha. Aqui é só dosada, mano. Outra na coisa da gente. Zé Broco, obrigado, subscribe. Seja bem-vindo, querido. Tá curtindo aí o papai? Que isso, eu tô de linda, botou uma mina aqui, será que se eu atirar ele? Ehehe, olha a maldade, mas é a cara da maldade do Battlefield. Dropa a munição aí, dropa a munição aí. Ih, dropa a munição, como é que dropa a munição? Não, é lá. Três. Três. Ih, meu é um bazucão. Mas é a cara da maldade do Battlefield. Mano, isso é uma mira anti-foda esse velho, se não matar o cara. Ué, quem largou o dedo aí? Nossa, mano, pegou a treta. Será que a servidor caiu? Não. Fugou o cara. Não é possível. Não, acho que o cara tá sentando o dedo do meu. Era esse meio o cara. Tá de combate, Fred, tá de combate, Fred. Não dá, todo mundo tá de combate. O cara tava dando a bandinha. Eu não tô em combate não, mano. Ah, tá, consegui, consegui. Curia esses cara, galera. Puta merda, salva você. Fred! Tô indo por trás aí, guys, por trás aí, ó. Tô indo, tô indo. O cara ajudou. Morreu um otário queimado. Nossa senhora, velho. Caralho, foi minha mina. Calma, Fredão. Ai, queria pegar, soltar. Se eu pegar, você nem... É o mesmo botão que deixa... Me respeita, rapaz. Atrás, atrás. Puta, ele cai no pré-fá. Cheio de cara dentro. Mano, só porque eu... Ai, fudeu, galerinha. Demboi na linha, hein. Porra, a gente tava bem exaço ali, velho. Tava, mano. Tava armado. Vamos recuperar, vamos recuperar. Bora, que bom. Bora, que bom. Atividade, que bom. Atividade, que... Nossa senhora, rapaz. Segura aqui, segura. Na cara! Tomou! Ah, o cara... O que é isso? Os caras estão com a costinha, guys, do trem. Se fosse o cara mais rápido, no gatilho. Vamos embora, galera. Tem que segurar agora, hein, mano. Essa daí não tem como subir, velho. Essa daí não tem como subir, molecada. Essa tem que pegar a rua, não é? Caralho, que bom. Que bom. Essa porra aqui não é... É o que bom, caralho! É o que foi muito duro. Que tela, velho. Segura aí, né, mano. Segura aí, né, mano. Segura aí, combate. Subiu na direita aqui, guys. Espero que você foda. Isso aqui é dozeiro. Os caras não viam por trás aí. Nossa senhora, o bolho do capacete. Olha o que eu fiz, Dê! Tá pra ressar, que bom. Não dá, mas não. Que bom, tá mutado? Não. Eu perguntei se tava pra ressar, tu não respondeu. Se não esmocar, não tem como ressar, mano. Tô cara dentro de H, mano. Não sabe, é? O cara veio entrar, mano. Ih, rapaz, vai dar. Tem olho ali, minho. Tem olho ali, né? Aí, 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 não. Aí, deu ruim, aí, deu ruim. Caralho, Timão. Cadê meu time, mano? Ih, os caras armaram tudo, velho. Porra, vai e fomeu, velho. Ah, 86, velho. Ah, mano. É, galera, acho que a gente vai perder essa daí, mano. Olha o ticket do cara, só pra gente que é 40. Não, mas eu acho que é o mapa, depende do mapa. Não, todo mundo comigo. Precisamos fortificar todas as posições nesses setores. Eles estão desconnectados do seu canal. Tô vendo nada. Eu desbloqueei a porra toda, tava morrendo. Essa arma é fora, mano. Foda é trepar em pé na rede. Foda é cagar deitado. Foda moleque já em pé. Galera, vamos segurão. Esquerda, esquerda. Vamos estando tudo esquerdo. Passaram já. Essa arma é impossível. Mas já passaram. Todo mundo aqui. GG, valeu. É o play, acabou. Calma, rapaz. GG, é o play, ele disse. Cara, é errado. Puta que pariu. Janelinha safada. Ah, nem fudendo. Achei que eu tinha subido, velho. Vai, 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 vai. Meu Deus do céu. Eu achei que ele tivesse subido, velho. Cara, ridículo, velho. Morreu. Ai, meu Deus do céu. O cara tá no mesmo lugarzinho, né? Eu tô na frente ali. Não vai ter o que fazer, não, guys. Boa, 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 boa. Tem que rasgar no ataque. Tem vários, né, irmão? Vamos, ó. Ah, os caras feidados no nosso time. Valeu, galera. Foi uma boa defesa aí. Tentamos defender da melhor maneira possível. Vamos, galera. Vamos forcar a Bia. Aquela cabulosa lá. Aquela cabulosa lá. Valeu, Bernardão. Eu acho que ele tá, irmão. Obrigado, carinho. Valeu, Bernardão. Valeu, Bernardão. Ó, vai bugar o barulho do V. Foda-se aí. Zigzag. Nossa Senhora. Que beleza de smoke, meu amigo. Vou mandar colocar platina, hein? Errei a porta. Tu trocou de porta, cara? Sim, sim, na esquerda. Que beleza de armada, hein? Que bom. Porra, ele foi abrir a porta em vez de atirar, velho. Tá subindo por trás aí. Cuidado, hein, guys. Caralho, foi engraçado. Kip, você atirou no cara, que atirou em você e depois explodiu, velho. Dá pra me levantar, dá pra me levantar, dá pra me levantar. Ah, dá. Dá mesmo. A cara subiu lá agora, Tom. Você dava. Respire. Eu vou te ajudar. Aí. Meu Deus do céu, cara. Toma vida, toma vida. Toma. Caralho, tem três no outro bombe, guys. Aqui é fogão, Bernardão. É isso aí, mano. Timezão. Todo mundo gosta. Farmar o ninguém. O fogão vai tomar hoje. Qual é o teu time? Que bom. Vai ser um a zero, vai chegar hoje no fogão. Tô te falando, rapaz. Dá pra me levantar aqui. Valeu na Heinekenzinha? Valeu na Heinekenzinha? Réveillon? Ou em novembro no sítio? Macaxinha de Heineken, então. Porra, mas o instrumento de mim não me levantou, cara. Eu não... Ah. Calma, calma. Eu levanto. Tá, eu já morri. Nossa, que bala. Cara, tem dois aqui no meu corpo, velho. Que isso, Fredão? Você viu essa, irmão? Macaxinha de gelada, então, hein? Olha o cara aí na bomba, aí, mano. Ser long neckzinha? Ser long neckzinha. Tá show. Meu corpo... Olha, é mais um. Meu Deus, o Fred tá maluco. O Fred tá maluco. Mano, a trocação do caralho, Fred. Levanta. Fred. Mano, deu mortal, mano. Eu vi, velho. Que bom porra, que bom. Caralho, só foi eu falar, velho. Eu parei de atirar, achei que tinha... Começa a novembro. Você é televisionado, essa merda? Tá, vem. Filme de terror. Filme de terror aí, velho. Tadinha da bola. Tadinha da bola aí, como diz o pai do Rafinha. Tô com pena da bola. Caralho, rodou três ad aí, velho. Botafogo... É isso aí, mano. Ou então dá sub. Porra, dá like aí, mano. Tem que rodar ad, meu irmão. Senão não tem jeito. Tadinha não, fala pra ele. Botafogo e Vasco é criança esperança versus teletón. Cadê esse filha da puta, meu irmão? Posso ir buscar em casa. Filha da puta. Eu corro, mas eu pego esse otário. Peguei, Fredão. Rasguei esse mané. Tiagão, avança aí. Vamos avançar agora, cara. Agora é hora, hein. Que beleza, Tiagão. Porra de lima. Hã? Desmoca avançado. Desmoca avançado. Papai tá de doze. Ok. Tá mesmo ok. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Tô contigo, tô contigo. Vem comigo. Ó, confia aqui. Ih, não. Essa aqui, ó. Essa aqui passa por baixo, será? Peguei, peguei, peguei. Vai, 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 vai. Caralho, viado. Nossa senhora. Só vem, só vem. Mergulha, mergulha. Confia que vai dar bom. Eu não sei onde isso vai dar. Tô enxergando nada, meu irmão. Vai acabar. Vai morrer todo mundo aqui embaixo. Vai morrer todo mundo. Não, tô conseguindo sair, galera. Ó, pelo hotel. Acabou o pelo hotel. Meu Deus, mano. Tô perdido pra caralho. Meu Deus, já. Afogar. Boa, Fredão. Isso que importa é esse. Um saiu, o resto... Consegui. Ah, porra, afogado. Vem, vou esperar, vou esperar. Que beleza, galera. Que beleza de esquadrão, mano. MVP, mano. Tamo nas costas dos caras agora. Que beleza, galerinha. Que beleza, meu irmão. Ó, os caras tão achando que ninguém passou. Não vai passar ninguém. Meu irmão, a gente já tá com a tapioca aqui tudo, já, ó. Ih, vou plantar aqui na... Meu irmão, já tá... Mano, agora vai. Agora vai. Aí, ó, Fred. Ai, ai. Tem cara vira aí, tem cara vira aí. Tem cara vira aí, subir no fogo aqui, ó. Sobe no fogo, otário. Não! Ô, Fred. Oi. Olha você aí. Traz-me onde? Caralho, meu irmão. Ponte gente aí, Fred. Nossa senhora. Pegando fogo. Kit, Fred, que eu vou salvar, vou salvar. Tem cara no meu cu. Calma, calma. Tô ligado. Tá, só vai. Eu vou cuidar de você. Irmão, eu salvo os caras pegando fogo, velho. É outro nível de gameplay, mano. É outro nível, é. É outro patamar de gameplay. Patamar. Vai ficar rindo, né? Vai ficar rindo. Vai ficar rindo, né? Tô te salvando lá, pegando fogo. Olha a sensação dessa porra aqui dessa metadeira. Olha atrás, atrás aqui, ó. Opa, na direita. Vai subir, vai subir, vai subir. Pegou aqui. Peguei. Boa. Mas é a gente que tá atacando, né? Caralho, meu irmão. O cara tá em cima na... A colheitadeira do vovô. Eu vou, eu vou, eu vou. Não vai. Não vai mesmo. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Na colheitadeira do vovô. Não é trigo, não é soja. Muito menos algodão. Peguei, 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 peguei. Vou colhendo pela estrada. Somente mulherão no ar condicionado da Jundir. Eu vou. Dar uma paradinha, dinha, dinha, dinha. Peguei. Bora, 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 bora. Vou colhendo, vou colhendo. Nossa, mano. Costo, 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 costo. Na direita, cê. Nossa, mano. Comecei a tirar em um, tem meio a tirar no outro e não matei nenhum dos dois. Mal pra caralho. Mano, eu matei o cara queimado, velho. Não, Fred. Não morre, Fredão, só tem você, velho. Mano, esse gameplay tá engraçado, Fredão. Pode ir pro casa. Olha o Fred, ele já tá. Mata, Fred. Meu Deus do céu, cara. Squad Wipe, Redalha. Puta, velho. Mano, eu só morri porque eu achei que o cara que tava morto, ele tava vivo. Não, o cara que tava vivo, ele tava morto. Hã? Entendeu? Não, né? Foda-se. Eu só morri porque eu errei o tiro. Quarenta de vidro no meu corpo. Correu, ele correu, calma. Peguei, peguei. Que beleza, galera. Que beleza de esquadrão, velho. De nada. Eles não vão aguentar, galera. Toquei o molofode-se nele. Matei. Salva, salva, salva. Armando a mão, né? Pedágio, galerinha. Olha o pedágio. Pedágio. Pedágio, galerinha. Olha o pedágio. Boa aí, amiguinho. Boa aí, amiguinho. Eu tô contigo, tô contigo. Caralho, cobrou o pedágio. Olha o pedágio, maluco. Relaxa. Tem mais aí, tem mais aí. Ah, atrás, tá deitado. Meu Deus do céu, a cara foi incrível. Nossa, eu te banquei pra reviver e morri. Fre-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re. Tiagão. Made the force. Nossa, o friso me levantou. Deixa eu te ouvir, se dá. Reviver, reviver, reviver. O ativo é feito. Puta, o cara tá bipodado no buraco, velho. Vou tentar, vou tentar, vou tentar. Vai dar, vai dar, vai dar. Cheio da maldade, gente, a gol. Não, rolou um dropzinho de FPS, guys. De FPS não, de... Bora, vambora. Por que, equipe? Não entendi. Tudo zoando de volta. Tava deitado ali, tava engraçado. Tava, mano. Pô. Costa, costa. Entra, galera, entra. Atrás, atrás o quê? Eu dropei um dropzinho de FPS, de frame, guys. Tô lagado, guys, não é possível. Olha o que bom. Samambaia do caralho. Fica, 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 fica. Não, 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 não. Não deu, mano. Eu levantei pra lá. Isso não é só o jogo, isso é Battlefield. Eu gosto de jogar de médico, mas a arma é uma merda, velho. Puta que pariu. É a arma do médico, velho. Meu amigo, velho. Tu não pode bater de pente com ninguém, não, mano. Porra. Vou armar, vou armar. Tem que ser ação te abrindo e nós indo atrás. Porra, senhora, dosada. Mano, ninguém vai me ver aqui, ninguém vai me ver aqui. Ninguém vai me ver aqui. Porra, hitkill. Eles vão achar que eu tô morto. Eles vão achar que eu tô morto. É, isso aí, finge, finge, finge. Poxa, o cara deu um tiro só com a mão nessa A-12 aqui, arranca os dentes tudo, filho. Nossa, que pariu, velho. Olha, todo mundo aqui, todo mundo aqui. Olha o cara aqui, olha. Ele cai e fica... Puta, eu levantei na mão. É um momento errado, guys. Momento errado, vai levantar. Vai, 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 vai. Ai, ai, meu Deus, velho. Mata, Fred, quer me pegar na frente? Peguei, peguei. Vai, me desce junto. Me mata, tem mais. Meu Deus, eu não consigo. Muita gente aí, velho. Puta, que pariu, velho. Rafael Lopes, obrigado o sétimo mês, querido. Obrigado, carinho. Valeu, resubstry, mano. Caralho. Olha o que bom, o que bom, porra, tá no par... Ah, Disney, lá. Tá no parquezinho, trocação, comendo, Fred revivindo, ele tá lá no pé da escada. Vai pegar o metrô, filha da puta. Metrozão tá paradão aí, velho. Metrô não sai não, tio, caralho. Porra. Tinha morrido. Acabado nasceu. Tinha morrido, olha, desculpinha. Tô ligado, tô gastando. Atira, demônio. Ele não atira recarregando, cara. Que cara não atira recarregando de 12, mano? Que isso, Fredão? Aí é outra pegada. Aí é outra pegada. Aí é outra pegada. Aí é outra pegada. Bora, Thiago. Confiar no meu time, não tem ninguém me ver. Nossa, todo mundo aí. Direito, Fred. Todo mundo na direita. O cara tá de 12. Já subimos, já subimos, já. Caralho, cara. Deu uma toda esquerda. Caixão fechado. Peguei. Marota aí, Fred. Maracê contigo. Peguei outro. Ah, tá aí, né? Isso é um título, Léo. Fica paradinho, fica paradinho. Fica paradinho. Vê se dá pra me ressar. Dá não. Não vai dar não. Muita gente aí, Léo. Dá sim, dá sim. Não tem ninguém aqui. Tô morto. Ah, tá. Ah, isso é moço. O moleque cai todo desconjuntado, mano. Ah, tô pegando fogo. Pegando fogo. Que beleza de armação, hein, mano. Pélalti pro Fortaleza, nem ferrado. Diga, Zic. Ah, não dá pra passar muito não. Puta, tomei uma balena base. Nossa, eu fui te salvar. Esse jogo é muito gostoso, relaxa. Não, valeu, valeu a tentativa. Armo mais uma, galera. Isso que importa. Nossa, nossa senhora. Solta o V1, Léo. Solta o V1. Vou soltar. Vou fazer aqui. Não tá aí V1 não. Tô com 30 mil pontos, rapaz. Tá usando droga. V1 com 40. Ô, Zic. Vou fazer ponto mais rápido. Vai marcando os objetivos com o Q. Eu sei, mano. Mas eu esqueci, cara. O Q? Eu sei, mas eu esqueci, velho. Agora não adianta. Lá, você lanche pra caralho. Agora é. Quando ele já chegar lá fora, eu já tá com o V1. Já era pra eu tá com o V1 aqui, mano. Muito tempo. Ah, tem o cara deitado, quer ver? Olha lá, retardado. Deitado em cima do túnel. Nossa, os cara tão tudo lá. Não vai dar, não. Ah, tem neve do túnel à esquerda aí, guys. Tentei usar minha arte do zigue-zague, mas não deu, galera. Vamos pelo outro lado, guys. Por aí eu acho que é rabuda, não? O jogo é tomar no load no chão do que jogar na partida. Mano, fazer essa tática aqui, galera, ó. Essa tática aqui é melhor. Que beleza, Fredão. Que beleza, Fredão. E pra não avançar, essa é a melhor tática, Fredão. Vem comigo. Vamos focar lá embaixo. Bora, esquadrão. Bora, esquadrão. Todo mundo comigo aqui, vem. Bora. Os caras não vão ver. Não vão ver. Que beleza, Fredão. Tão vendo, eles tão vendo, eles tão vendo. Eles tão vendo, eles tão vendo. Puta, conseguiu, velho. Caralho, meu irmão. Galera, só mesmo ataque. Todo mundo deitado na esquerda. Olha esse smoke, cara. Que legal, velho. Que beleza, esquadrão. É isso aí, mano. É isso. Essa é a pegada. Não para. Só para se vê Jesus. Que beleza. Ah, eu tô meio. Entrei, foda-se. Vai, vai. Só vai. Sabia nem que a gente tá por ali. Não, vocês já estão lá de fora. Eu entrei. Ah, foi você que entrou, então. Beleza. Deixa eu ficar o resto. Janela aqui, Fred. Janela aqui, ó. Mata, Fred. Eu não, Fred. O outro, na direita. Eu não entro, não entro. Meu moleque não passa janela. Você tem que renovar. Mas é só você clicar no botão, cara. Se você já passou um mês, é só clicar em inscrever de novo. Não trabalha nem para mim. De graça. Porra, morreu todo mundo, esquadrão. Morrer, tomei uma esteja na beice. Temos 128 tickets só, galera. Cara, eu sou igual ao Sex K, cara. Eu jogo a mesma coisa em todos os jogos, cara. Eu sou uma merda em todos os jogos. Ele é bom em todos os jogos. Que bom. Você ainda não encontrou o seu jogo, cara. Já tentou jogar a mão. É... O que é campo minado? Toma. Bora, galera. Campo minado, o recorde do bairro aqui, meu. Tem cara lá. Tem cara lá. Tem cara lá. Nossa senhora. Sem pico, Toma. Ah, os caras estão... Ah, filha da... Os caras pegaram a tática, hein, Ziggy? O cara tá de suporte. Bem, otário. O porte marcando o nosso rush. É, os caras pegaram a tática, gajo. Vai dar não. Vira tudo. Segura, segura, segura. Segura, segura, segura. Segura, segura, segura. Tira o pobre. Não, já sei o que eu vou fazer. Tem mais um, tem mais um. Morreu, Ziggy? Não. Joga vida pra ele. Boa. É vida, não é granada não, filha da puta. Eu joguei vida. Relaxa. É, galera, vai ser difícil. Boa, galera, boa. Ah, Fredão. Zigzag, mano. Tá rushando em você, Fred. Aí, ó. Isso aí, mano. Armamos o alfa. A gente acabou a tensão aqui e os caras esqueceram lá. Caralho, assim, três... Ah, já estão nos armando, já. É. Vamos vir nessa... Cara, ó. Melhor distância em dois pontos é o quê? Linha, foda-se. Então, vamos lá. É, bora. Ó. Como é que eu vou? Vai que eu vou, vai que eu vou. Igual aquele maluco que atravessou o campo de batalha. Ninguém me vê, ninguém me vê. Ninguém me vê. Ninguém me vê, mano. Ninguém me vê. Ninguém me vê. Isso aí, foda-se. Caralho, tudo fechado aqui na frente, guys. Que merda. Não vai te levantar, não. Nasce comigo, nasce comigo. Relaxa. Peguei. Que beleza, Tiagão. Que beleza. Tiagão, vamos... Ó, vamos comer aqui, ó. Aqui, a casa aqui, ó. Aí, ó. É, boy. Vamos armar outro, eles vão entrar em parafuso e agora. Peguei o cara nas tuas costas. Ah, não. O que foi? Revivendo no meu corpo. Que beleza, Tiagão. Vai armar. Eu morri, relaxa. Só armar. Armei. Tem cara comigo, tem cara comigo. Vou, vou, vou esmocar ele. Joguei sem jala ali. É tu, é tu, é tu. Ah, não. Peguei, peguei, peguei. Salva, salva, salva. Salva o que eu vou fazer a play do ano. Só vai, moleque. Pode perder o jogo. Mas calma, eu vou fazer a play do ano. Sai daí, sai daí. Vou passar não. Simo, simo. Peguei, peguei. Boa, tem mais um. Boa, guys. E sim, peguei, peguei, peguei. Tem mais um. O cara deitaram, onde você tava ali? Aê, caralho. Aê, caralho. Cara, nem minha play do ano deu certo, que o meu objetivo estourou na hora, velho. GG, galerinho. GG, GG. Meu Deus. Esse jogo é muito divertido, mano. Esse jogo é muito divertido. Aê, caralho. Olha o pelotão aí. Aê, meu apelotão. Porra, 12zão na mão. Tamanho dá 12, meu irmão. Respeita o negão com a 12, viado. É quase a 24. O que é que foi, Fred? O Otão, por favor, caralho, menino. A2 é quase a 24. Dá um like, cavalo. 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 Dá um like, cavalo.